Olá pessoal, no vídeo de hoje vou ensinar a fazer esse short. Eu usei um novelo de Eliane, não gastei todo, ainda sobrou um pouquinho. Fiz num tamanho, ele tem 35 centímetros de comprimento e 88 de largura. Na cintura eu coloquei elástico, cortei o elástico no tamanho de 66 centímetros, usei a agulha 1,75 e aqui na perna, caso queiram fazer menor, é só diminuir a quantidade de carreiras. Na minha tem 10 carreiras, mas vocês podem estar fazendo com 5 ou 6. Esse biquinho aqui também é opcional, vocês fazem se quiser também. E eu fiz algumas mudanças no square, que é aquele square da saia da Mari. Eu diminuí a quantidade de pontos aqui no começo. Vamos agora ver no vídeo a lista de materiais. Os materiais que eu vou usar. Novelo de Eliane, uma tesoura, um metro e elástico para colocar na cintura. E a agulha vai ser a 1,75. Vou começar fazendo um anel mágico. Dou uma puxadinha, faço uma correntinha, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Agora, dentro desse espaço, eu vou fazer 11 pontos altos. Contando com as correntinhas, vão ficar com 12. Três. Quatro. Cinco. Eu vou fazer os meus 12 pontos altos e volto no final. Fiz os 12 pontos altos. Aqui, eu dei uma puxada no fio. Dentro aqui da quarta correntinha, eu vou puxar esse fio. Porque aí, eu escondo ele aqui em cima. E nesse mesmo lugar, onde eu puxei a correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, eu vou fazer seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. No próximo ponto alto... Faço um ponto alto. Deixa eu pegar direitinho, porque ele não quer pegar. Faço um ponto alto. Eu tô fazendo com ponto alto alongado. Mas, você pode fazer com ponto alto normal. Porque eu quero ela um pouquinho maior. Então, eu gosto de fazer com ponto alto alongado. Pra não ficar um número ímpar nos square. Então, eu prefiro fazer ele alongado. Porque eu vou precisar de oito square. Pra ficar o tamanho que eu quero no short. Então, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Em cada ponto alto, eu faço um ponto alto. E entre um ponto alto e outro, eu vou fazer... Duas correntinhas. Eu vou finalizar essa carreira. E volto quando terminar. Cheguei aqui no final da carreira. Eu vou pegar na quarta correntinha. Fazer um ponto baixíssimo. Vou subir quatro correntes. Se vocês não forem fazer com ponto alongado, só são três correntes. Vou fazer aqui dentro, três pontos altos. Dentro desse espaço de correntinhas. Com essas três correntinhas, são quatro. Viro o trabalho. Faço um ponto baixíssimo, uma corrente. Venho aqui nesse ponto alto. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Dentro desse espaço, eu vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Viro o trabalho. Aqui. No penúltimo ponto alto. Ou no segundo, sei lá, no primeiro. Eu vou fazer... Puxar a minha laçada. E faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E viro. Fazendo mais uma pipoca. Faço mais um ponto alto. Três correntes. E no próximo espaço, vou repetir quatro pontos altos. E fazer mais uma pipoca. Viro. Nesse penúltimo ponto aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Viro. E fiz mais uma pipoca. Eu vou finalizar essa carreira. Volto no final. Cheguei aqui no final da minha carreira. Vou fazer... Eu sempre faço aqui dentro. Eu não conto correntinha, não. Mas, se vocês quiserem fazer aqui na correntinha... Fazer um ponto baixíssimo. Aqui dentro. Mais um ponto baixíssimo. Em cima desse ponto alto, mais um ponto baixíssimo. Nesse primeiro... Nessa primeira correntinha, mais um ponto baixíssimo. Na próxima, mais um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir seis correntinhas. E na terceira correntinha, contando daqui de baixo, eu vou pegar na terceira e vou fazer um picô. Subo mais seis correntinhas. E na terceira correntinha, faço mais um picô. Esse isco é aquele da saia da Mari. Então, eu fiz umas modificações nele. Aqui, no da saia, começa com dezesseis pontos altos. No meu, eu comecei com doze. Então, só vão ter doze pipocas. E aqui, nesse... Nessa parte aqui, deixa eu fazer... Seria oito correntinhas. Eu só tô fazendo seis. Por que eu diminuí? Eu diminuí porque eu achei que tava fazendo com as dezesseis. Essa linha é muito grossa. É mais grossa do que a Cléa. Eu achei que com a Cléa, ela fica um pouco cacheada. Fica muito molinha, muito molenguinha, muito cacheada. Então, eu fiz essa com... Com os dezesseis pontos altos. Quando eu finalizei, ela ficou enorme. E ficou um pouco cacheada, como eu já falei. Então, eu diminuí pra doze. E eu espero que dê certo. Eu vou continuar aqui. Um picô. Subo mais seis correntinhas. Na terceira corrente, faço mais um picô. Toda essa carreira vai ser assim. Como eu gosto de chamar as orelhas de um Mickey. Eu vou fazer toda a carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu volto. Cheguei aqui no final. Eu já preguei, vou soltar. Cheguei aqui no final da carreira. Aqui onde eu fiz aquele ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir com ponto baixíssimo. Por um... Dois... Três... Quatro... E cinco. E cinco pontos baixíssimos. Agora, eu vou fazer quatro correntes. Se você não estiver fazendo com ponto alto alongado, pode ser três. Fiz um ponto alto. Seis correntinhas. E no mesmo espaço, faço mais dois pontos altos. Sete correntes. Pulo. Nesse espaço entre um picô e outro, eu faço um ponto baixo. Mais sete correntes. Pulo para o próximo espaço, faço um ponto baixo. Vou fazer mais sete correntes. No próximo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Seis correntinhas. No mesmo espaço, mais dois pontos altos. Vou repetir até chegar nesse lado aqui. Vai ser... Vão ser três espaços de correntinhas e um leque. Aqui eu vou fazer mais três espaços de correntinhas. Aqui. E finalizo desse lado. Vou finalizar essa carreira e volto para mostrar para vocês. Finalizei o square. Eu agora vou medir para ver com quantos centímetros ele ficou. Ele ficou com 11 centímetros. Eu vou fazer mais sete square, porque eu quero um total de oito square na cintura. E esse short, ele tem... A cintura dele vai ser com... 80 centímetros, mas eu vou colocar o elástico. Então, vai ser 80 centímetros de cintura. 90 e 2 de quadris. E o tamanho do short, vai ser o comprimento do short, vai ser 35 centímetros. Então, no decorrer do vídeo, eu vou falando para vocês. Eu vou fazer mais alguns square e volto para fazer a união. Eu já fiz aqui todos os square. Aqui tem sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui tem sete square. E esse aqui é o oitavo, onde eu vou pregar. Essa união aqui, eu acho que todo mundo já sabe como fazer. Mas eu vou fazer essa aqui para vocês verem. Eu vou começar... Como esse é o último, eu já... Eu vou deixar aqui, nesse... No começo, os dois pontos altos, três correntes. Agora, eu venho aqui no meu lado avesso. Pego aqui no meio desse leque, faço um ponto baixo. Três correntes. Volto aqui no mesmo espaço e faço dois pontos altos. Faço três correntes. Venho aqui nesse espaço. E faço... Um ponto baixo. Três correntes. Volto aqui nesse square. Faço um ponto baixo no meio desses dois picôs. Três correntes. Volto aqui. Nesse espaço de correntinhas, faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Três correntes. Mais um ponto baixo. Aqui no meio, eu vou fazer dois pontos altos. Três correntes. Venho aqui no próximo leque. E faço um ponto baixo e três correntes. Volto aqui no mesmo espaço. Faço mais dois pontos altos. sete correntes. Sete correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Sete correntes. Sete correntes. Próximo espaço, um ponto baixo. Sete correntes. No próximo espaço, faço dois pontos altos. Três correntes. Agora, venho aqui desse lado. Que eu tô fazendo a união de todas já. Vou fazer um ponto baixo no meio desse leque. Três correntes. Volto no mesmo espaço. Faço dois pontos altos. Três correntes. Três correntes. Venho aqui, faço um ponto baixo. Três correntes. Um ponto baixo. Três correntes. Três correntes. Mais um ponto baixo. Três correntes. No próximo espaço, mais um ponto baixo. Venho aqui nesse próximo espaço. Vou fazer dois pontos altos. Três correntes. Aqui no meio desse leque, faço um ponto baixo. Três correntes. Volto aqui no mesmo espaço. Dois pontos altos. Eu tô fazendo toda essa carreira. Pra não parar. Porque... Pra depois não ficar... Ah, você não explicou essa parte aqui. Das correntinhas. Então, eu vou fazer toda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete correntes. Sete correntes. Um ponto baixo. Um ponto baixo. No meio dos dois picôs. Sete correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Três, quatro, sete correntes. E agora, finalizo com ponto baixíssimo na quarta correntinha. Não, não vou cortar, né? Daqui, eu já vou começar a fazer os pontos altos. Ficou assim. Agora, eu vou fazer essa carreira toda em ponto alto. Um, dois, três. Vou fazer o ponto alto normal. Não vou fazer mais ponto alto alongado. Nesse primeiro espaço de correntinhas, eu vou fazer três pontos altos. Aqui no meio, um ponto alto. No próximo espaço, três pontos altos. Esses três pontos altos é naquele espaço do leque. Agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Nesse espaço de correntinhas, eu vou fazer seis pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo pro próximo, vou fazer mais seis pontos altos. Quatro, cinco, seis. E vou fazer por toda a carreira. Quando chegar aqui nessa carreira, nesse leque, só são três pontos altos. Nos pontos altos, vocês vão fazer ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer essa carreira e volto no final pra mostrar pra vocês. Eu voltei aqui pra dizer que onde tem um ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Eu esqueci, passei direto. Então, aqui nesses espaços, eu vou fazer seis pontos altos. Cinco, seis. Aqui, onde tem um ponto baixo, faço um ponto alto. Porque se eu for pulando, ele vai ficar com um buraquinho aqui no meio. Entre um e outro. Então, fica melhor assim. Eu vou finalizar essa carreira e volto no final pra mostrar pra vocês. Vou cortar aqui, onde tá todo desfiado. Vou desmanchar esses pontos. Até aqui, mais ou menos. Essa é a parte onde a círculo vai receber de volta. Ela está horrível. E aqui, peguei outro novelo. Agora, eu vou fazer a emenda. Desmanchar mais um pouco. Agora, eu vou dar o meu nó. Eu pego essa ponta aqui menor. Essa aqui, que é o novelo novo. A menor eu passo, deixo em cima. A menor eu passo por baixo. Prendo aqui. Faço uma laçada. Ficou assim. Passo essa linha por trás dessa perna de linha aqui. Puxo, prendo aqui. Agora, pego essa. Coloco aqui pra dentro. E... Dou aquela puxadinha. Até ela ficar bem segura. Eu não gosto de cortar. Eu prefiro passar o ponto por cima. Espero que essa também não esteja assim. Vou fazer aqui os pontos altos. Dois, quatro. Cinco. Seis. Aí, eu venho aqui nesse ponto baixo. Faço um ponto alto. Dentro desse próximo espaço, vou fazer mais seis pontos altos. Três. Quatro. E vou escondendo esse fio aqui. Cinco. Seis. Se vocês verem que vai ficar um espaço grande, vocês podem colocar mais um ponto. Eu quis colocar menos, porque eu não quero ele muito largo. Agora, vou vir aqui na terceira correntinha. Na quarta correntinha, deixa eu cortar esse fio. Fechei aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou subir quatro correntes. Vou pular um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Essa carreira vai ser toda assim. Um ponto alto. Pulo um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um ponto alto. No próximo, vai ficar assim. Eu vou fazer essa carreira. Volto no final. Cheguei aqui no final da carreira. Agora, vou contar aqui um, dois, três. Na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Caminho com um ponto baixíssimo pra dentro desse espaço de correntinha. Subo quatro correntes. Pulo pro próximo espaço de correntinhas. E vou fazer um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Eu vou fazer cinco carreiras. Desse jeito. E volto pra começar a divisão da parte de baixo do short. Do fundo do short. Finalizei a minha quinta carreira. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou contar quantos... Já contei, né? Quantos quadradinhos desse tem. Tem 136 quadradinhos. Como a divisão... Deixa eu colocar aqui. É assim. Como a divisão... Começa aqui no meio, aqui... Então, eu vou caminhar... Com ponto baixíssimo até aqui. Porque fica duas de um lado, duas de outro. E eu tô contando... Com esse meio aqui. Com esse centro aqui. Aqui onde eu tava fazendo as correntinhas... Foi onde eu finalizei... Desculpa. A última carreira... De ponto alto. Aqui onde eu fechei a última square. Então, não seria o meio. O meio desse square é aqui. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até aqui. Até aqui. Que seria... O meio, né? Contando aqui... Esse ponto alto ficou aqui no meio... Dessa parte. Tem um espaço... Um ponto alto, um espaço... Um ponto alto, um espaço... Então, é aqui dentro. Não é aqui nesse ponto. Então, aqui dentro... Eu vou fazer... Três correntinhas. Vou fazer um leque com três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos. Faço uma corrente. Vou pular esse primeiro. Já passo pro próximo. E vou caminhar... Até chegar... Nesse outro lado aqui. Que vai ser... Nesse espaço aqui. Quando eu chegar nesse espaço... Que é... Deixa eu mostrar aqui. Que é exatamente a divisão... De dois... Dois leques pra um lado. Dois square pra um lado. Dois pro outro. Então, quando eu chegar aqui... Na mesma divisão... De dois square... Aqui... Nesse espaço aqui... Eu volto. Cheguei aqui... Na outra parte... Eu contei um... Dois... Três... Quatro. Vim aqui... Nesse ponto alto aqui... A espaço... Ponto alto, espaço... Ponto alto, espaço... Então, é dentro desse espaço... Que eu vou fazer mais um leque. Pulo esse... E venho direto pra esse aqui. Vou fazer... Três pontos altos... Duas correntes... Duas correntes... E três pontos altos. Eu vou fazer minha carreira aqui... Quando eu chegar no final, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Eu vou fazer uma correntinha, pulo esse espaço e venho pra esse. Que deu um nó aqui, eu tenho que desmanchar. Volto no final dessa carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira. Fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar dentro do leque. Vou subir três correntinhas e fazer mais dois pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Uma corrente, pulo pra esse espaço, faço um ponto alto. No próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente. No próximo espaço, um ponto alto. Uma corrente. Vou caminhar com um ponto alto e um espaço de correntinha... Até chegar... Aqui no próximo leque. Vou fazer mais uma carreira. Vou ficar com três carreiras com o leque. Quando finalizar a terceira carreira, eu volto pra fazer a divisão das pernas. Cheguei aqui no final da terceira carreira. Fiz um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Caminhei com ponto baixíssimo até chegar dentro do leque. Agora, eu vou fazer doze correntes. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou fazer a união... Desse lado aqui com esse. Fazendo um ponto baixíssimo. Pegando pelo lado avesso. Faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Agora, eu vou fazer... Pulo a primeira correntinha. Na próxima, faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo uma correntinha. Na próxima, faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo uma correntinha. Na próxima, faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis espaços. Uma corrente. Pulo esse ponto alto. Nesse aqui do meio, faço um ponto alto. Uma corrente. Pulo esse ponto alto. Nesse espaço de corrente, faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer por toda a carreira. Um ponto alto, uma correntinha. Sempre colocando ponto alto no espaço de correntinha. Vou finalizar essa carreira. Volto quando chegar no final. Cheguei aqui no final da carreira. Pulo esse ponto alto. Aqui no meio, faço um ponto alto. Uma correntinha. Aqui na terceira corrente. Vou fazer um ponto baixíssimo. Dentro desse espaço, faço um ponto baixíssimo. E vou subir três correntinhas. Eu tava subindo quatro correntinhas. E eu tava vendo que ele tava ficando muito aberto. Então, eu vou subir as três correntinhas. Pulo pro próximo espaço. E faço um ponto alto. Quando eu fizer aqui na terceira correntinha um ponto baixíssimo. Isso aqui, tá vendo que não vai ficar muito aberto? Então, eu vou continuar fazendo as três correntinhas. E não quatro. Agora, eu vou fazer mais cinco carreiras. Circulares. De ponto alto e correntinha. E volto quando for pra fazer o acabamento da perna. Fiz aqui dez carreiras. Eu falei que ia fazer cinco. Achei um pouco curto. Ele ficou mais ou menos aqui. Desse tamanho. Então, eu achei curto. Aí, eu aumentei mais quatro carreiras. Já tinha uma e eu disse que ia fazer mais cinco. Então, seriam seis. Aumentei mais quatro. Agora, eu vou fazer o biquinho desse lado. Aqui, eu fechei com um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. Caminhei com um ponto baixíssimo. Agora, pulo um espaço. Dentro desse aqui, eu vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Que é um picô. Um ponto alto. Três correntinhas. Mais um picô. Três pontos altos. Três correntinhas. Fiz um picô. Um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto alto. Três correntinhas. Mais um picô. Fiz cinco pontos altos. Pulo esse espaço. Venho com o próximo. Agora, pulo esse espaço. Nesse aqui, vou repetir os cinco pontos altos. E cada um com um picô. Eu vou fazer essa carreira. E volto pra começar a próxima perna. Finalizei a carreira de bico aqui na parte da perna. Agora, eu vou começar a fazer essa parte aqui. Eu vou... Dar uma laçada na agulha. Vou começar na parte de trás. Então, eu vou começar aqui. Nesse espaço entre a parte do leque. Faço três correntinhas. Pulo. Pra aqui, pra esse ponto do meio. E faço um ponto alto. Faço uma corrente. Agora, eu vou fazer um ponto alto nesse espaço. Uma correntinha. Um ponto alto nesse espaço. Uma correntinha. Essa parte é aquela das correntinhas que fica na parte do fundo do short. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, nesse meio. Do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, eu vou fazer aqui. E agora, por esse espaço do leque, coloco nesse ponto alto aqui do meio do leque. Vou repetir as dez carreiras como eu fiz aqui. E fazer a carreirinha de bico. Volto pra começar a parte da cintura. Finalizei a outra perna. Volto só fazer o acabamento aqui das linhas. Agora, eu vou fazer... Eu já fiz aqui essa primeira carreira só de ponto alto. Essa carreira é do mesmo jeito dessa. Agora, eu vou fazer ponto alto e uma correntinha. Vou fazer dez carreiras aqui pra cima. Volto quando fizer as dez carreiras. Fiz aqui as dez carreiras. Só de ponto alto e correntinha. Aqui, eu já fiz uma carreira de ponto alto. E agora, eu vou colocar o elástico. Subi três correntinhas. Agora, eu gosto de começar perto dessa emenda. Porque aí, ela não fica rodando. O elástico não vai ficar rodando. Então, eu vou começar aqui. No primeiro ponto alto, sem enrolar na agulha. Puxo a laçada. Na mesma altura das três correntinhas. Pera aí. Faço um ponto baixo. No próximo ponto alto. Puxo a laçada e faço um ponto baixo. Vou fazer ponto alto em cada ponto alto, até chegar no final da carreira. Eu gosto de ir fazendo e já dando uma puxadinha. Porque aí, ele já fica um pouquinho unido. Eu cortei 60 centímetros de elástico. O short, ele vai ficar com 35 centímetros de comprimento na largura. Ele vai ficar com uns 86 por aí, mais ou menos. Com essa quantidade de pontos de square que eu fiz aqui, né? E se você quiser fazer ele maior, é bom fazer com a linha Charme. O fio Charme. Dá um tamanho G ou tamanho M, sei lá. Dá um tamanho M com a linha Charme. E pra fazer um tamanho G, é bom usar a linha Barroco. O fio Barroco. No caso, pra um tamanho G, seria dois novelos. Pra esse aqui, eu já tô no finalzinho do novelo. Foi um novelo. E pra quem vai fazer com a linha Charme, o fio Charme, é bom ter dois novelos também. Porque gasta um e um pouquinho. Com o fio Charme. Com a linha Anne, pra esse tamanho aqui, ainda sobra um pouco de linha. Eu vou finalizar essa carreira. E volto pra mostrar pra vocês como ficou. Finalizei a parte do elástico. Ficou assim. Ele ficou um pouquinho grande aqui, porque a dona quer ele com 35 centímetros. Então, eu fiz um pouquinho grande pra baixo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.